Música 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 Samatu Música Lago da Pedra para Brasília. Paradiso G7 1200, ele que é um Mercedão, Mercedes-Benz O500 RSD, Eucatu, de Brasília para Alicuara. Esse é um Paradiso G7 1200. Montado em cima do chassi Volvo, o B12R. Esse veículo aqui vai terminar a linha lá em Rio Branco, no Acre. Gipsy. Está chegando para fazer embarque de Brasília para Goiânia. Expresso Guanabara, de Picos para Goiânia. De São Paulo para Irecê. Gipsy. 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 1800 DD Ele que está montado em cima do chassi Mercedes-Benz O O500 RSD Chegando para fazer embarque Adamantina De Brasília para Campo Grande Veículo a serviço da Viação São Luiz De Brasília para Padre Bernardo De São Paulo para Apodi Viação útil Rio de Janeiro para Brasília Para Desenil G7 1800 DD É um mercedão Real Expresso De Santos para Brasília Duração da viagem 18 horas Goiânia para Brasília Goiânia para Brasília A motora dando joinha Para Desenil G8 Santa Isabel De Cabeceira Grande Para Brasília Veículo classificado como Convencional Sem banheiro Gipse De Brasília para São Paulo Princesa do Norte De Brasília para Curitiba Para Desenil G7 1600 LD Ribeirão Preto Ribeirão Preto Uberaba Uberlândia Catalão Cristalina E Brasília Rápido Federal De Brasília De Brasília para Goiânia Catedral De São Paulo De São Paulo para Natal Satélite Satélite Norte De Brasília De Brasília para Goiânia Duração da viagem 3 horas e 30 minutos Catedral $12 De Barca De Brasília Obrigado.